Partiu Mata Atlântica! Segura, galera! Tá me junto! Faça coisas que seu coração sinta feliz! Hoje eu vim trazer aqui, galera, um monte de semente de pinha aqui, ó. Chuta aí pra vocês verem quanto tem aqui de pinha aqui, ó, de semente. Olha, olha. Deve ter uns 300 pra lá, é o mais. Só de semente de pinha. Vou jogar nessa mata todinha aqui, gente, ó. Atrás daqui, ó. Opa, pera aí, gente. Achei uma abelha ali, gente. Marmelada. Pia só um monte de abelhinho que tem aqui, gente. Olha. Primeiramente, olha pro chão pra ver se tem algum animal peçonhendo aqui. Pessoal, quem não conhece essa abelha aí, ó. Sem ferrão, marmelada ali, ó. Tá vendo aqui, gente, olha. Olha lá a casinha dela gracinha, gente, olha. Tá vendo a cerca de poste aqui, ó, de arame aqui, ó. Ó, vocês pensam na abelha mansa, olha, pra você ver. Ó, bicha mancinha, ó. Nossa senhora. Enganei todo mundo aí. Pessoal, brincadeira a parte, gente, olha. Essa abelha aqui, ó. É inofensiva, galera, olha. Ela não ferrou ninguém ela aqui, ó. Olha, postinha dela aqui. Essa abelha, ela não ferrou a gente. Se caso ela for atacar a gente, tipo assim, nem atacar, não. Se ela for defender, ela vai só dar umas briscadinhas e não faz mal nenhum ao ser humano, né. É uma abelha marmelada, gente. Vou pegar um punhado aqui. Semente de pinha. Jogar nessa mata aqui, ó. Mocada aqui. O interessante é você jogar onde que... Junta água aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Junta água aqui, gente. Olha lá pra baixo. Fica cheio de água lá quando chove, ó. Vou jogar um bocado agora. Lá no meio da mata, onde que tem água. Tá vendo? É mais tosse da semente germinar. Fazendo minha parte aqui hoje, né. Eu vou sempre fazer isso aqui. Sempre. Pia só um tanto de gafanhoto aqui, ó. Olha, olha. Eita. O gafanhoto aqui é mato, olha. Demais, rapaz, ó. Aqui é praga, viu, gente. Acaba com toda plantação, hein. Felizmente, né. Quem conhece essa frutinha aqui, ó. Adivinha o que que é. Esse é o Muricy, galera. Olha. Coisa mais linda, ó. Essa é a espécie da folhinha pequena. Tem um da folha maior. Tem gente que põe pra fazer licor, pra ir e pinga. Aí fica doidão. Pia só o cachê aqui no meio da estrada aqui, ó. Oi, gente, olha. Deixa eu parar a moto aqui, porque senão o bichinho ia morrer. Vai morrer se alguém passar aqui, ó. De carro aqui, ó. Sai daí, meu compadre. Você vai morrer, neguinho. Vai lá, filho. Vai, levanta, vai. Vai, filho. Vai, sai da rua. Ei, Jesus. Eita. Cadê? Isso, vai. Isso. Todo mundo que vê um bichinho desse mata, gente. Passa o carro em cima e mata. Eles não sabem a importância com sapos desse que tem, ó. Como escorpião, como lacraia, como potó, que é esse bizorrinho que queima a gente quando está na época de chuva. Esse sapinho aí come isso tudo, viu? Beleza? Então não mate mais os sapos. Eles ajudam a controlar o meio ambiente. Tamo junto, né? Pessoal, aqui é bonito demais, viu, gente? A mata aqui é fechada. Pô, meu sonho, gente, é ter um terreno bem grande, montar uma reserva ambiental lá. Você pensou? Plantar coisa demais, viu? Muita coisa. Levar muita semente, muita frutífera para os bichos. Fazer um lugar top, viu? O mais lindo mundo é fazer água.